Quarta é dia de peixe! Quarta é dia de peixe, vamos atrás do Juru bem cedinho para pegar o ponto, né? Ó, aí ó, nível do rio tranquilo ainda, muito bom, não apareceu a sapata da ponte. E é isso aí, muito movimentado, lotado, cidade lotada, semana de feriado, muito, muito bom. Vamos atrás do Juru primeiro, depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. Vamos chegar primeiro, pegar o ponto e é isso aí, valeu galera! É dia de peixe, quando a gente fala que o seu jurupicém estourou, é verdade, olha aí. Ó, brava hein? Olha aí, pegou na tuvira. Nossa, jogou o lambari longe. Aí ó, bem cedinho, falem que a gente tinha que chegar cedo para pegar o ponto. Olha aí, seu jurupicém já é de bom tamanho. Quarta é dia de peixe. A gente falou na introdução do programa que esse cara estourou, e realmente estourou. Primeira isca jogada dentro d'água, seu jurupicém, e de bom tamanho, a soltura dele no YouTube. Valeu galera! Ah, vou soltar? Que peixe bom. É na água, olha que maravilha de peixe. Que peixe lindo, olha o olho. Peixe bom. É na água, Rata. É dia de peixe. Seu Juru. Eu juro. Ô planura abençoada, hein? Corre, Corvina, Corvina, cara, Corvinão. Opa, jogou. Corvina, que maravilha, ó. Aí, valeu galera. Quarta é dia de peixe bem movimentada. As Corvinas também apareceram. Valeu galera. Ha, ha. Ô, mais um peixe aí, ó. A blusa do Valeu Galera tá dando sorte, hein? Todo dia. Pessoal lá da Top Fish, hein? Mais um peixe aí. Ô, senhoras Corvinas. Apareceram, hein? Ó, falamos que os Juru estouraram, mas na verdade foi as senhoras Corvinas, hein? As senhoras Corvinas de bom tamanho apareceram no lugar do Jurupicém. Mas os Jurupicém estão aí também, bem cedinho nessa quarta é dia de peixe. Valeu galera! Se eu falar quarta é dia de peixe, ninguém vai ficar chateado não. Porque literalmente é dia de peixe, viu? Ó, Corvinão. Opa, elas chegaram, hein? Mais um Corvinão, olha aí. Valeu galera. Cantamos a bola de Juru, gente. E as Corvinas que estão aí, ó, no poço. Nós cantamos a bola de Jurupicém. Mas quem tá no poço é a dona Corvina, dominando. Valeu galera! Pegando na tovira, mas peguem tudo. Lambari, camarão. Valeu galera! Quarta é dia de peixe. Ah, que maravilha de pescaria. E fica escutando as explosões dos peixes do lado aqui. Muito peixe virando, cara. Ó, aqui no meio. Cara, esse aqui eu acho que é Jurupicém. Só que não falamos que tá estourado aqui. Não, Corvina. Corvina de novo e Corvina boa. Ó, tem muito, hein? Pertinho de casa, olha o tamanho da Corvina. Ah, esse aqui dá pra falar até assim. Olha o tamanho da Corvina. Ah, fota! Ah, fota! As Corvinas grandes aparecem a todo momento, ó. Olha o tamanho da Corvina. Ó, valeu galera! Isso aí! Valeu galera! Olha o tamanho da Corvina. Olha o tamanho da Corvina. Jurupa! Piste que nós falamos que estourou. Senhores Jurupicém, mais uma vez, dá um ar da graça. As Corvinas junto, andando junto com eles. Bem cedinho, hein? A soltura desse cara no YouTube. Valeu galera! Olha o tamanho da Corvina. Esse pegou no lambarim. Olha o Zé ali, ó. Olha o Zé. E aí, ó. E mais uma aí, ó. Jurupicém, não. Aí, valeu galera! Vamos soltar esse aqui. Vamos lá, peixe bom! É na água! Mais uma aí. Ó! Valeu galera! As Corvinas a todo momento butucam. É uma atrás da outra. Valeu galera! Valeu galera! O que eu vou fazer pra mim? Ah! Boa cara, né? Ó! Aí, ó. O momento da pisgada, hein? Ó! O tamanho da Corvinona? Aí! Valeu galera! Ó! Mais uma gigantinha aí, na coleção. Valeu galera! Muito peixe, muito peixe mesmo. O tamanho do Zúru, ó. Ó! O tamanho do Zúru, ó. Ó! O Zúru gigantinho. Também vão aparecer, olha aí. Gigante! Isso daí, valeu galera! Ó! Peixe bonita! Vamos ver quantos centímetros? 62 centímetros. Ah! Fota! Fota! Vamos pra água? Pesbão! É na água! Totói, tá na mancha, Totói! Desliga pro! O pedaço da Tuvira, olha! O pedaço da Tuvira, olha! Será que tem tanto? Mais uma por mina, valeu galera! Pera! Oh! Um monte de pincala enterrou demais também! Eu me li! Oh! Mais um! Gigantinho aí! Opa! Peixe bom! Tem jurupicém e corvina andando lado a lado! Quarta é dia de peixe! Literalmente! Valeu galera! Olha lá! Tô com o peixe agarrado aqui E olha o jurupicém ele tem... É deformado, né? A espinha dele foi quebrada! É! Vai soltar ele? Então isso aí! Peixe bom! Viu a curiosidade aí? Vamos tirar esse peixinho aqui! Ó! Chuvinha! Valeu galera! Opa! Tem um cara forte, ó! Ó! Que forte! É corvina ali! É tudo que tem aqui! É a festa do peixe! Antes do 7 de setembro aí, ó! Tem um cara forte! É tudo que tem aqui! É tudo que tem! É tudo que tem aqui! É tudo que tem aqui! Ó! Falando que ele tinha estourado! E esse aqui já foi fisgado! Foi solto! E pegou de novo! Tá alimentando! Aí ó! Pra vocês verem! Foi fisgado! Já foi solto! Olha lá o Zé que escurri não! Ó! Vem aí! Valeu galera! Essa quarta vai ser excepcional! Valeu galera! Vambora! Água! 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 Feche bom! Vai na água! Vem um bitelão ainda! Ah! Vem! 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 Um atrás do outro nessa quarta! É dia de peixe! É muito peixe! Muito peixe mesmo! Olha aí! Eu juro! Então! Vem! 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 O que não dá para o fertility? Vem! Venha para o grau! Vem! Poichão! Opa! Vem! 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 O peixe é bom! Olha lá! Olha lá! Caiu a ligação aqui! Olha lá! Depois eu peguei com ela! Até dez e meia a gente pescou o Jurupsenha Curvina, né? Foi muito produtivo, todo mundo pegando, foi uma festa, né? E aí a gente veio pra dar um feedback agora sobre ceva, né? Vamos tentar aqui um pouquinho peixe de ceva agora, né? Eu nunca recomendo fazer dois tipos de pescaria num dia só, né? Mas como eu saí preparado pra isso e a pescaria foi excelente lá então vamos partir pra essa outra pescaria agora Isso aqui é treme, 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 um milhão pra todos os residentes e empresas depois dessas empresas aí depois do peixe depois dos peixes carnívoros, né? o peixe de ceva saí no primeiro, hein? O que é que é esse cara aqui? O que é esse cara aqui? É o chute! O que é esse chute? Trave, hein? Trave, hein? Trave, abençoado, hein? Cheia de peixe! A água já subiu a temperatura é uma piapara gigante, cara! Uma piapara enorme! É uma piapara gigantosa! A gigantinha! Olha o tamanho dessa piapara! E aí, cara! Nossa! Que legal! Cara, olha o tamanho dessa piapara! Falar e refalar! A fota, né? E aí! Maravilha! A fota! Vamos lá? Para, meu amor! Você já vai para a água! Ah! Ah! A fota! Piapara, cara! Vamos ver quantos centímetros essa piapara tem, ó! 48 centímetros de maquilare! A fota! Cara, muito legal! Depois de muita curvinha e muito jurupcem Olha o que que é! 48 centímetros de piapara! Olha! Olha a largura dessa piapara! Excelente pescaria nessa quarta dia de peixe! Precisa pegar mais nada, né, piapara? Depois de tantos jurupcem e tanta curvinha um peixão desse aqui Ó! Minha parenta! Beijinho nela! Olha! Ó! Tá puxando uma outra ali! Valeu, galera! Vamos soltar a soltura dela bem cedo aí! Vamos para a água? Obrigado, senhora piapara! Olha aí, gente! Olha o tamanho disso! Me encanta! É a gigantinha! Vai para a água gigantinha! Toma um pouco de... E aí! Valeu, galera! Agora a gente tem que mostrar ele também que é bem presente em toda pescaria, viu, gente? Quem está cevando, quem está tratando sempre vai ter a presença desse cara aqui, ó! Pode dispensar ele não Peixe bom que, às vezes, num momento que não está puxando nada ele faz alegria, né? É... Paco prata! Paco racha! Tem vários nomes, né? Não é o CD, não! Ele fica grande! Peixe bom? Tá! Engatado com mais um peixinho aí! Mais um peixinho bom, hein! Mais um peixinho bom, hein! Parece ser senhora piapara! Mais um peixinho bom! Tô vendo mais um peixinho bom! Mais um peixinho bom! Uh! É... Não! Seu pacu branco mesmo vai dar grande! Opa! Meu Deus! A razão que eu vou fazer... Olha o tamanho dessa prancha! Olha aí, esse aqui tá A porta Olha aí Que prancha Nessa quarta também vamos ter Olha que panela Panela branca, né? Panela de pacu branco, pacu borracha Pacu rosa, vários nomes Muito esportivo, muito bravo Viu? Vai ter na nossa quarta também Valeu galera Gigantinho Ó O modelo, o peixe bom É na água Ó O especial 3 quinta também Que bom também Vai sair na foto também A foto tá Tá vira, hein? Comendo milho seco Assim, o peixe bom É na água Ó, com o outro peixe agarrado Estreia dessa vara Colômbia, ó Ó, o tamanho da vara E a ação dela Ó Não estamos tendo a vara RAPSOFT E essa aqui se substitui muito bem, né? É bem parecida Parece que o outro peixe agarrado, hein? Foi aí, viu? É o outro pacu branco É o outro brancão Encheu deles na área aqui Soltou a salinha já, né? Olha o tamanho da panela Ó Ó Outro brancão Eles invadiram a área Olha que pacu bonito Olha, tem umas manchas rosas Bem legais, né? Bem característico desse cara Também conhecido como borracha Alguns chamam de borracha Pacu rosa É uma rodela, gente É uma emoção atrás da outra Parece um piaparão É isso aí Valeu, galera Bem cedinho Na quarta é dia de peixe Vários peixes diferentes Valeu, galera Vamos lá Outro manchudo Vamos lá, manchudo Vai pra água Aí Acredito Pacu de novo Grigando, gringando Esse é um pacu De jeito nenhum Isso pode ser um caranha Isso pode ser uma caranha Não vou menosprezar esse peixe, não Eu, se for um pacu Ó Esse peixe é muito forte Parece que agora Tomou a forma de um piaçu Nossa Fritou, fritou, fritou Ai, que maravilha Um piaçu é um piaçu maiorzinho, viu, gente? Então é uma caranha Não vi ainda Não vi ainda Perdido o trato Eu acho que é uma É uma caranha, hein Eu acho que é a volta das caranhas Como a gente falou Não, é um piaçu gigante 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 E gigantão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, rapaz Vem cá, rapaz Vem cá, rapaz Bate aí os seus 2kg Tranquilo Dá até mais, viu? Mais, mais, mais Acredito-me mais Acredito-me mais Acredito-me mais Acredito-me mais Até para Você é o cara mesmo Olha aí Que jamanta É de 3kg para lá Olha aqui Você vê Olha aí Gigantão Esse aqui não é gigantinho Esse aqui é gigantão A foto A foto Que maravilha Ai, ai Deus sempre me abençoa Cara Vamos falar sério Olha aqui Olha que jamanta Olha que gigantão Tem mais de 3kg Eu acho, né? Deve ter mais 3kg Olha aqui Olha que maravilha, cara Começaram a alimentar Padrão FIFA na área Padrão FIFA Vou levantar aqui Para ficar melhor de ver A barriga do pé Para E vai até o pescoço Vai até a cintura Isso é puro Ai, obrigado Meu Deus Por mais um Gigantão Mais um padrão FIFA na área Bem cedinho aí Na quarta É dia de peixe Peixe Cansou o pé Parou Estou com outro pego ali Vamos ver Isso daí Valeu, galera Cara Olha o tamanho desse cara Que vai para a água agora Comeu muito milho Para ficar desse tamanho Isso aí Isso aí A gente Faz essa pescaria esportiva Quem quiser retirar um peixe Para alimentar Não sou nada contra isso não A gente gosta de fazer isso aqui Esse é o nosso trabalho Olha, ó Ó E foi embora Tchau 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 Tchau